Música Quando o assunto é conta de energia, o que não falta é gente com orçamento apertado para conseguir pagar a conta. E o jeito é se reajustando e equilibrando o orçamento para conseguir honrar os compromissos. Você vai dando um jeitinho, né? É o jeito, né? Mas não é fácil mesmo. Está complicado já, não tem jeito de complicar mais do que o que está, não. Está feio. Está absurdo, né? Isso aí está fora do normal. A gente reclama todo o santo dia, mas nós vivemos no Brasil. Eles fazem as velhas só para ferrar com a gente mesmo, né? Fica difícil, né? Fica difícil. Está meio apertado, porque os negócios estão subindo muito aí. E eu não estou gastando quase nada, né? Sobe as contas e pessoas que têm família fica mais difícil ainda para cuidar. E apesar desse cenário de crise que os brasileiros estão enfrentando, a notícia ainda não é nada boa. É que foi anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica a cobrança da taxa extra de julho, a chamada bandeira tarifária, que de verde passa a ser amarela. A bandeira tarifária amarela representa o acréscimo de R$ 2,00 a cada 100 kWh consumidos. Segundo o Anel, a justificativa para esse aumento é o maior custo na geração de energia elétrica no país. As bandeiras começaram a ser cobradas em janeiro de 2015 e servem para cobrir os custos mais altos de geração de energia por meio das usinas termoelétricas, quando a falta de chuva prejudica os reservatórios das hidrelétricas pelo país. Enquanto isso, cabem aos consumidores adaptarem seu orçamento, com atenção ao desperdício de energia, que pode comprometer ainda mais o custo da conta no orçamento mensal. O dia a gente está frágil, tem que pagar minhas quantias nas lojas, aí o negócio não está bom, viu? A energia subindo direto, a água subindo. A energia vinha R$ 60,00, hoje vem R$ 220,00, cada vez aumentando, e a renda a gente só cada vez pouco, só cada vez mais pouco também. E vai subir, fica mais difícil ainda, né? Mais complicado. Mais complicado que aí mesmo vai ficar. Quando mudam as bandeiras, eu não fico muito satisfeita não, porque a gente tem mais ou menos um equilíbrio, né? Aí quando muda, você tem que tirar um pouquinho de outro lugar para substituir. Mas parece que não tem alternativa, não é? O orçamento já está difícil com a bandeira verde e amarela, agora vai complicar mais um pouco, né? Tira essa bandeira, não deixa não.